Tentei com vocês no início do programa que a nossa culinária seria uma culinária casadinha com essa pauta que a gente fez pra abrir o Você Bonita dessa quarta-feira. A gente falou aí da dietoterapia chinesa e hoje ela tá de volta, aliás, está mais linda do que nunca. Chefe Karina Miller, bem-vinda! Você tá boa! Tô ótima de você. Por que você sumiu? Ai, eu estava terminando a minha faculdade de nutrição. Olha, agora você também é nutre. Agora eu também sou nutre. Parabéns! Olha que legal, né? Trabalho legal! E até pro pessoal entender, você tem um trabalho junto com a Andrea, né? Sim, a gente atende juntas. E você acredita 100% nessa dietoterapia chinesa? Sim. É o que você coloca em prática mesmo? Agora estou me especializando na dietoterapia chinesa porque eu vivenciei uma experiência. É? Eu tive, senti na pele os efeitos. Você pode contar? Posso, claro. Primeiro, eu me machuquei na academia, uma vez eu estava malhando, fazendo um exercício sem consciência corporal. Tá. E aí eu me machuquei e comecei a sentir dores na lombar. E aí fui, né, tocando, aquele jeito que a gente não liga muito. E essa dor se permaneceu por oito meses. Nossa! E eu não consegui mais me livrar dela. E dona coluna incapacitante, né? Não, é uma coisa que está ali o tempo todo te incomodando. E aí fui procurar acupuntura, que é maravilhosa. É verdade. Eu gosto. E encontrei a doutora Andrea e aí ela me deu alguns toques. Ela falou, come isso, não come aquilo, veja bem, evite isso, evite aquilo. E a dor sumiu. Sério? Sem tratamento específico para a doutora? Sim, é acupuntura, a dietoterapia chinesa, isso, é um conjunto. Um conjunto. E fisioterapia, né, exercícios físicos para a reabilitação. Mas não precisou de remédio? Não, nada. Olha que legal, aí depois disso... É porque eu não tomo remédio, eu assim não gosto muito de tomar remédio. Então eu sempre procuro terapias mais alternativas. Muito legal saber disso. E aí... Essa é uma receita que combina com tudo isso que a gente falou. Essa é uma receita maravilhosa, que pode ser consumida pela manhã, no café da manhã, porque são ovos e é uma receita super leve e super nutritiva, né. Mas também no jantar, enfim, a qualquer hora do dia que a pessoa conseguir preparar. Ela é uma fritata, isso é um nome italiano, na verdade, que é designado para essas preparações de ovos. E na Espanha também é muito famosa, ela é conhecida como tortilha, tortilha de patatas, né, que eles chamam. É que tem as batatinhas na base, né. Isso. E nesse caso, ao invés das batatas brancas, que tem um alto índice glicêmico, aquela história toda que a gente já sabe, a gente vai usar o inhame. Que, como a Andréia contou, deixa eu só pegar a receitinha aqui, é total energético, é, adorei isso. E olha, gente, ela estava comentando isso para o pessoal que precisa aumentar aquele apetite sexual, né. Também. Essa receita é perfeita, é o ovo de codorna com inhame. Vamos lá, eu vou passar para o pessoal de casa, então, os ingredientes da receita de hoje são fáceis e são baratos. Olha lá, 18 ovos de codorna, a gente já tem eles aí bonitinhos, um inhame médio, meia cenoura pequena, aí ela está ralada, uma colher de chá de gergelim preto torrado, uma colher de café de cominho em pó, duas unidades de anis estrelado, uma pimenta dedo de moça, está aí a pimentinha da alegria, uma colher de sobremesa de gengibre ralado, uma xícara de água filtrada, uma colher de sopa de cebolinha fresca, uma colher de chá de óleo de gergelim torrado, e uma colher de café de sal marinho. Está aí a nossa receita fácil, você quer começar de que lado aqui? Vamos lá, eu vou fazer primeiro o caldinho, a gente vai fazer como se fosse um chá de especiarias, para dar mais sabor e energia para a nossa fritata. Gostei. Então, eu vou colocar primeiro a água filtrada. Tá, então deixa eu ficar desse ladinho para não se atrapalhar. Já está aquecido esse? É, eu... Pode aumentar um pouquinho, porque ele demora, aí quando pega, você abaixa. Tá, fechou. Então, a gente coloca a água filtrada, aqui é mais ou menos uma xícara. Tá. E a gente vai colocar todas as especiarias. Então, a colherzinha de cominho em pó. E as duas... É o caldo para a receita mesmo? Isso. O que a gente vai fazer? A gente vai ferver e ele vai reduzir pela metade. Então, ele vai ficar bem concentrado. Tá. E aí, depois, a gente vai juntar aos ovos, já batidos, na hora que a gente estiver batendo e temperando. Tá. E ele vai dar um sabor super especial para fritata. Olha que legal. Então, aqui eu coloquei o cominho, o gengibre, pode ser ralado ou pode ser só cortado, porque depois a gente vai coar, só para aproveitar o sabor. E a pimenta. A pimenta, dedo de moça, ela não é uma das pimentas mais fortes. De qualquer forma, eu costumo tirar a parte branca e as sementes, porque é a parte mais picante da pimenta. Então, é tão forte. Tem gente que é mais sensível para pimenta, então a gente sempre tira... Essa parte com uma colherzinha assim, ó, fica super fácil. Corta ela no meio e com a colherzinha você vem raspando para tirar todas as sementinhas. Para também não deixar a mão ardida, né? Também. E cuidado, gente, tem que lavar a mão logo depois que faz isso daqui, porque senão, se colocar no olho... Ai, ai, ai. Aí fica picante mesmo. Ai, ai, ai. Aliás, ontem, quem assistiu o Masterchef? Vocês viram? Ai, gente, é muito engraçado, é muito divertido aquele... Para vocês gostam, vocês como chefes, vocês gostam. Você viu, Ful? É engraçado. Gente, o povo separando ovo, estava muito engraçado. E não é... Essa gente fala, vocês estão acostumados a fazer tudo isso, só que, poxa vida, quando você está sendo ali julgado... Nossa, é um nervosismo. É uma prova e tal. Gente, coitado do povo que foi eliminado por causa da coisa do ovo, assim. Não é... Hoje já tem acessório para você quebrar o ovo, para você separar. Não é, mas enfim, mas eu gostei. Ontem estava um capítulo até que divertido. Interessante. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem os 18 ovinhos de codorna. Essa é a parte mais difícil da receita, viu, Carol? É. É a brilha, é engraçado, porque ele é tão piquititico, né? E a gente abre e fica lá. Que brilha. É a parte mais demorada da receita. Mas então, a gente vai adicionar aqui aos ovos. Dá uma leve batidinha, só para eles quebrarem. E vamos adicionar a cebolinha fresca, picada. Aqui, nesse caso, eu consegui achar a cebolete, que é uma cebolinha francesa. Então, mas é a mesma coisa que a cebolinha verde, tá? Ela é mais picada, só, né? Isso, é. E ela tem um perfume um pouco mais... não tão cebola, assim, né? O sal. Uma pitadinha de sal. Sal marinho, tá, gente? Ou sal do Himalaia, sal rosa do Himalaia. Nunca usem o sal refinado, porque tem muito sódio, né? Aquela coisa de reter líquido. E não tem nada de bom, né? Nada de bom. Aí. Que bonito isso, gente. Olha de ouvinte cordona. Bom, com o que a gente vai temperar isso daqui? Com esse caldinho, que eu já trouxe aqui. Reduzido. Prontinho, reduzido. Então, deixa eu só dar uma olhada como ele tá aqui na panela. Deixa eu sentir. Olha o perfume. Ai, que delícia. Legal, não é? Ah, isso aqui, você deixa um tempinho, vai pra casa toda, né? Exatamente. Ainda funciona como um defumador. É, pra sentir esse perfume na casa. Agora sim, quanto tempo leva pra ele chegar naquela redução? Quando ele chegar na metade, ou seja, vai dar mais ou menos uns... De sete a dez minutos. Depende do fogo, da panela. Pro pessoal de casa ficar atento. Isso. De sete a dez minutos, você vai ter... Desliga, espera esfriar, porque se jogar fervendo no ovo, vai cozinhar o ovo. É verdade. Então, espera esfriar e deixa assim, que nem eu trouxe aqui. É um chá mesmo. É um chazinho. É uma infusão de especiarias, temperos. E aproveitando que agora você nutre também, se a pessoa quiser fazer um chá com esses ingredientes que você colocou e tomar, um chá legal ou é muito forte? Legal. Não, eu acho que é forte, porque a pimenta vai dar picância, o cominho também é um ingrediente bem forte, mas eu acho que se a pessoa conseguir tomar é maravilhoso. Pode diluir um pouco mais de água. Isso, não precisa reduzir tanto, talvez. Olha, esse chá é interessante, hein, gente? Super energético. É, os ingredientes são muito bons. Bem yang, né? Esse é bem yang. Bem yang. Esse é pra quem é in. É, pra quem tá in, pra dar aquele up. Exatamente. Vamos colocar uma perguntinha do público na tela que chegou pra você. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Thalita. Qual a diferença nutricional entre os ovos de galinha de codorna? A gente já conta aqui. Vamos fazer o seguinte. Se a Andréia quiser comentar, não é essa a pergunta, eu acho que de repente a Andréia também pode responder. Eu vou dar um recado e já volto, tá? Essa história de ovo comum, de ovo de codorna, é tudo de bom. Agora, para tudo que você tá fazendo, que essa imagem tá linda e tá abrindo o apetite, mas presta atenção. Ela tá aqui de volta. E eu tô amando tudo isso. Quem é que não gosta de cuidar de casa, né? Trocar os móveis, dar aquela elegância. Então, presta atenção. Acompanhe agora o recado que a Silvia Design tem pra vocês. São ofertas de móveis direto da fábrica, a pronta entrega, com preços e condições únicas. Olha lá. Uhul! Mega Feirão Silvia Design. Produtos direto da fábrica pra você, a preço de custo. Por exemplo, esse home, a partir de 599 reais. Olha que maravilhoso esse armário, a partir de 899 reais. Tudo isso à pronta entrega. Você chega e carrega na hora. Aonde? Joaquina Ramalho, 408 na Vila Guilherme. E Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 aqui do São Paulo. E tá aberta de domingo a domingo. Adorei! Você não vai perder tempo, né? Presta atenção. Vou te passar. Site www.silviadesign.com.br. Tá aqui na tela. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 14,5, Butantã. E o telefone, hein, gente? Anota aí. 37351298. 37351298. Já liga agora. Já pergunta se tem aí uma promoção bacana. Pensa em deixar a sua casa muito mais bonita, pagando muito menos. Parabéns mais uma vez. Adoro recebê-la. Silvia Design, não vou ser bonita. Aproveite. E olha... E aí, deixa eu uma perguntinha. Quem que vai responder? Karina ou a Andréia? Olha... Dos ovos. Eu já posso dizer que em termos nutricionais, não tem tanta diferença assim. Tá. Do ovo comum, do ovo de galinha... É, do ovo de codorna. Do ovo de codorna. Tá. Agora, segundo a medicina chinesa, tradicional chinesa, sim. Tá. O ovo de codorna, como a doutora Andréia já explicou, ele é o ginseng do reino animal. Tá. Então, assim, não é à toa que ele é famoso por ser considerado... É... Um estimulante. Um estimulante. Para os meninos. É, claro. Era isso que você queria dizer, essa parte. Tá. Vou dar uma pimentada. Mas pra gente também, né? Então, tanto para os meninos quanto para as meninas. Mas ele também fortalece a musculatura, ele ajuda... Enfim, o ovo de codorna é como se ele tivesse o ovo concentrado. Entendi. Já o ovo de galinha é mais indicado para outras coisas, como por exemplo, dor de garganta. Ah, é? É. Então, assim, em termos energéticos, segundo a medicina chinesa, sim, tem diferença. Tem diferença. Em termos nutricionais... Não. De ser uma... Aminoácidos. Aminoácidos, é. Aí eles são bem parecidos. Até de calorias, enfim. Exatamente. Perfeito. Tiramos a dúvida aí. Então, vamos lá. Então, com o caldinho, que eu já expliquei, a gente vai coar. Tá. Esperar esfriar. E vai adicionar a nossa fritata. Que legal. Tá? Então, bate tudo junto. Cebolinha, sal marinho ou sal do Himalaia, os ovos de codorna e esse chazinho, essa infusão de temperos. Certo. Aqui já na frigideira, o que a gente vai fazer? Esquentar primeiro. Vê como é que ela tá. Você acha que ela tá legal? Tá. Tá bem quentinha. Tá ótimo. E aí a gente vai colocar uma colherzinha de chá. Pouquinha coisa, tá, Carol? Do óleo de gergelim. É. Óleo de gergelim torrado. Esse libera todo o óleo. Esse é maravilhoso. Nossa, esse é bom demais. É muito bom. Então, a gente vai aquecer levemente a frigideira, colocar o óleo de gergelim torrado e vamos acrescentar os ovos aqui já temperadinhos. Tá. Olha lá, olha lá o aroma subindo. Tudo de bom. Tá aí. A fritata parece uma omelete. Exatamente. Né? Só que a brincadeira é que a gente coloca sempre um carboidrato, que é uma raiz. É isso, né? Exatamente. É uma refeição completíssima. Então, aqui eu vou colocar... A gente já tem a proteína dos ovos, né? E agora eu vou colocar o inhame, que eu cortei em fatias razoavelmente finas. Tá. Cozinhei um pouquinho de água com sal, mas num ponto não tão... Assim, ele tem que estar cozido, mas não muito cozido. Ela ainda tem que estar firminha. Tá. Tá bom? E a gente coloca assim, de um modo distribuído, né? Pra que todos os pedaços tenham o inhame cozido. Ah, mas que delícia. Agora, uma pergunta importante. Por que não colocar esses temperos diretamente na fritata? Tipo, ralar o gengibre, partir a pimenta. Eu também. O fato de fazer esse chazinho, talvez... Ele fica mais suave, né? Ah, ele talvez mais equilibrado pra essa dietoterapia chinesa. Exatamente. Tudo é o equilíbrio. Exatamente. E o sabor também, né, Carol? A gente, se a gente colocasse o ingrediente direto, acho que ele roubaria muito a cena do ovo de Codoro. Ele tem que vir disfarçado. Exatamente. Entende. Bom, aí aqui a gente coloca a cenoura, que também é um super alimento, como a doutora Andréia já explicou hoje. Bonito isso, hein? Se quiser colocar outros ingredientes, sei lá, beterraba, também é uma boa. Tá. E aí, a gente vai esperando dar aquela grana. Vai esperando dar... Quer que eu aumente um pouquinho? Pode ser. Aqui a gente também vai colocar o gergelim preto. E o gergelim, hein? O gergelim, ele é maravilhoso. Aqui, já deixo uma dica de beleza também. Ele é bom para cabelos. Ah, é? Cabelos fracos, brancos. Nossa! Gergelim preto pra vocês. Que legal, não sabia não. Queda de cabelo e tal, pra dar... Sim. Uma capricha no gergelim. E aí, enquanto isso, então, se tiver perguntinha na tela, a Márcia me avisa, porque agora a gente tem que esperar o ponto dessa fritada. Deixa eu aproveitar que você comentou que você vivenciou e tal, e por isso você partiu, pra colocar no seu dia a dia esse cardápio. Quando a gente pensa em receitas que tem relação com essa dietoterapia chinesa, o que você acha que é o primeiro erro que a gente comete no nosso cardápio normal? Que a gente faz, que de repente era até um hábito que você fazia antes, que mudou completamente? Bom, é polêmico, né? Essa pergunta é meio polêmica. Tá tão na moda hoje em dia, né? Os sucos verdes. Aham. E eu tomava toda manhã. É. Tomava meu suco verde, colocava um monte de folhas, tudo cru e tal. E essa dor na lombar, ela é, cara, que, bom, no meu caso, né, porque é tudo muito personalizado, então cada caso é um caso, mas no meu era excesso de frio, que os chineses falam. Então, excesso de cru. E umidade. Excesso de cru. E por coincidência ou não, eu tava fazendo aquela dieta viva, dieta crua, né? Tá. Então, eu tava ingerindo muitos alimentos crus. Então, isso ajudava a piorar essa dor. Então, por exemplo, hoje eu não consumo mais alimentos crus mais à noite. Aham. Só durante o dia, né, mais ou menos entre meio dia e duas da tarde. Que o horário também do consumo de vários alimentos também é algo que a terapia chinesa coloca, né? Também considera, exatamente. Gente, olha quanto detalhe, e não é à toa que eles são os mais inteligentes do mundo, etc. Não é à toa, né, Carol? É um negócio muito louco quando você começa a estudar isso. Só quando a gente pensa que essa medicina tradicional chinesa tem 4 mil anos de sabedoria mesmo, né? Isso que a Andrea falou, é assim, eles não sabem o que tinha insulina, o que era carboidrato, o que era proteína. E já conseguiam entender o que fazia bem e o que não fazia. Exatamente. Então, gente, vale toda a atenção e é importante pensar nisso. Não, claro, ah, eu vou mudar então todos os meus hábitos, vou ficar meio louco. Não, não precisa também ficar com uma neurose. Mas pensar mesmo nisso que ela explicou do yin yang, desses alimentos que são revigorantes. Sim. Olha que delícia isso aqui. Aqui eu vou dar um segredinho. Pra tirar essa parte mais úmida, né, do ovo ainda cru, a gente dá uma tombadinha na frigideira. Ai, segredo é bom, hein? E deixa ela, porque nas laterais ela cozinha mais rápido. É verdade. Agora é o pulo do gato. A gente vai pegar... Chegou já no pulo do gato? Chegou no pulo do gato. Então segura a perguntinha aí, Mar. Vamos lá. A gente vai colocar o prato em cima, sem medo, tá, gente? Sem medo de ser feliz. Não tá quente o prato, a gente vai virar... Uou! Foi. E cozinhar do outro lado. Volta. Olha lá. Dá uma raspadinha assim com a... Olha que bonita! Com a espátula. E aí, Mar. Caravô, hein, ovinho? Ovinho é muito bom, hein? Tem pimenta já na mesa, né? Obrigada. Não, mas ela botou pimentinha aqui na receita. Vai dar aquela... Vai. Aquela pegada. Então isso a gente pode fazer sempre. Sempre. Coloca o prato, tá. É, quem conseguir, quem tiver espátulas grandes, é que eu acho mais difícil. O prato, pra mim, é a maneira mais fácil que tem de você virar a fritada. E fica perfeita, ela não quebra. É verdade. Então dourando o outro lado, tá pronto. Vamos colocar a perguntinha, diretor? Vamos lá. Perguntinha na tela. Beijo, Roberta. Pode substituir o inhame pela batata doce? Como é que é a batata doce, então, nessa visão... Maravilhosa. Da dietoterapia chinesa? Maravilhosa. A batata doce, com certeza, deve ser substituída. Você pode fazer a fritada de várias maneiras, com vários ingredientes. Batata doce, cará, inhame. É só a batata branca que realmente a gente tem que evitar um pouquinho, né, Carol? Porque ela tem um alto índice glicêmico. Mas a batata doce, como todas as outras raízes que eu acabei de falar, ela também é super tonificante para o básico, para o pâncreas. Então, usem e abusem da batata doce, porém com parcimônia, né? É tudo com um equilíbrio. Não é tanto. Então, vamos lá. Que bonito isso. Olha que beleza. Aqui a gente tem uma refeição completa. É mesmo? E muito nutritiva. Menino, o seguinte... Se eu fosse você, essa é a cara deles. Hein, vai? Que é para dar aquela... Né? Pá! Aquela tonificada. Está chegando o final de semana. Meninas, peguem no pé dos meninos. Muito ovo de codona. A gente fala assim, brincando, mas é verdade, né? Vamos lá, então? Vem por aqui, que eu vou por ali. E a gente se encontra aqui na frente para experimentar essa delícia. Hoje, gente, não tem calorias. Porque é o seguinte, como essa nossa culinária é uma culinária... Isso, pode sentar ali, cá. É uma culinária casadinha com a nossa pauta sobre dietoterapia chinesa. Não faria sentido a gente colocar aqui calorias, porque não é isso que a gente está, enfim... Enfatizando, né? Enfatizando. Não é isso o importante no prato ou mesmo nas explicações que a Andrea deu agora há pouco. Então, o negócio é ser feliz e pensar no equilíbrio energético. Depois de um prato desse, pode ter certeza que você vai se sentir ótima. E enquanto eu experimento essa delícia, cá, conta mais, então, do trabalho de vocês. Pode deixar o telefone, site, redes sociais. Legal. Então, é o seguinte, a gente atende em consultório. É uma consulta completa, nutróloga e nutricionista juntas. Isso é muito importante. Muito legal, porque uma complementa o trabalho da outra. Então, e segundo a medicina tradicional chinesa. Então, quem tiver interesse em saber o seu estágio energético... Isso é bonito. Como é que está, se alguém tem algum sintoma já, é legal. E aí, é isso. Fanpage no Facebook, o meu é Chef Karina Miller. Instagram é Karina Miller, o meu Karina é com C e Miller é com U, então é M-U-L-L-R. E é isso. Quem tiver interesse é só entrar em contato. Menina, só que é uma delícia. Tá bom? Nossa! Aromático, né? Gente, bate o ovinho ali e manda... Nossa, posso ver mais um pedacinho, diretor? Pode deixar um telefone. Que daí eu como mais um pedacinho. Sabe de qual? Telefone, não sei de qual. Alguém quer falar o telefone, porque eu não tenho aqui. Ai, meu Deus, do consultório. Se alguém quer falar o telefone, não tem problema. Então, vai lá no site. É, entra no site. Doutora, abreviado, andreaguanieri.com.br. No Facebook, Chef Karina Miller. Muito bom! Bom, é que bom. Eu amo omelete. A fritata é uma brincadeira, só que você deixa ela mais incrementada, além dos ingredientes, pensando naquilo que é a proposta, mas o óleo de gergelim... Dá um tchan, né? Muda completamente. Põe um pouquinho pra dar aquele tchan e põe. E ele lubrifica os intestinos. Então, pra quem tem constipação... É muito bom? É ótimo. Nossa, menina, que sabor maravilhoso. Parabéns. Eu tava com saudade de você. Parabéns, agora que você é chefe, nutricionista e ainda se especializando nessa dietoterapia chinesa, que eu achei super interessante. Sempre então que a doutora Andréa vier, você tá mais do que convidada. Muito obrigada. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Beijo. Meninos, pode comer todo mundo. Se joguem nessa fritata de ovinhos de codona. Celeste. Não é boa? Tchau. É razão até lá.